Tem quatro processos, 48.500, 4.4, 29, 2011, 22. Pedido formulado pela empresa Termo Norte Energia Limitada de interveniência das centrais elétricas de Rondônia, S.A., no contrato de uso do sistema de transmissão e no contrato de conexão ao sistema de transmissão relativos às usinas termoelétricas Termo Norte 1 e 2. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação rural. Srs. diretores, aqui no relatório eu destaco o julgamento do recurso que foi interposto contra a decisão da SFF de negativa de aprovação ao termo de cessão do contrato de compra e venda que hoje é mantido entre a Eletronorte e a Termo Norte, seção essa que se daria para a Serum. Então, eu destaco o julgamento desse recurso, em que houve negativa, negou-se provimento ao recurso, depois houve um pedido de invalidação, que também foi negado, e é o que eu destaco aí no item 1. Em 22 de setembro de 2010, a Termo Norte alegou que a diretoria ainda não havia analisado na íntegra os aspectos atinentes ao caso e requeriu que fosse feita apreciação do pleito de intervenência da Serum, distribuidora para a qual seria cedido o contrato, no custe e no CCT que devem ser celebrados pela Termo Norte, relativos às usinas termoelétricas Termo Norte 1 e 2. Eu comecei a instruir o caso e a SRT, em resposta a uma consulta por mim formulada sobre a possibilidade de haver essa interveniência, afirmou que não há custe vigente hoje na ANS nessa condição de interveniência e manifestou o entendimento de que não é adequado a excepcionalizar essa regra de haver celebração de custos entre a geradora e a ANS. Ou seja, opinou de forma contrária ao pleito de intervenência formulada. Na sequência destaco que a vigência do contrato de compra e venda de energia da UTE Termo Norte 1 com a Eletronorte foi prorrogada até 31 de janeiro de 2012, mas não houve nova prorrogação. Em 19 de março de 2012, a Termo Norte requeriu a aprovação da agência para a contratação do sistema de transmissão em caráter temporário, contada a partir de 1 de fevereiro de 2012, referente a Termo Norte 1, esse pedido de contratação em caráter temporário. Após interações com a ANS e com a CCE, a SRT opinou pela aprovação da contratação temporária. É o relatório. Posso chamar a representante da Termo Norte, a doutora Maria Aparecida Seada Fagundes. Estão ouvindo? Boa tarde, senhores diretores. A matéria que vai ser apreciada nesse momento, ela guarda relação com a celebração de contratos entre a Eletronorte e a Termo Norte no sistema Acre Rondônia, quando ainda isolado. E ainda das obrigações, das vindas para o agente, gerador Termo Norte, em virtude da interligação do referido sistema ao SIM. O pleito de intervenência, por seu turno, é uma solução de transição, de acomodação de obrigações pré-existentes e obrigações novas, como uma solução de transição já adotada pela agência no passado, num outro contexto. Bom, refiro-me expressamente, especificamente, aos contratos, ao cumprimento das obrigações derivadas dos contratos de transmissão por parte da Termo Norte e sua conciliação com regras estipuladas nos contratos de suprimento relativos às mesmas usinas, usinas Termo Norte 1 e Termo Norte 2, nos contratos com a Eletronorte, celebrados nos idos de 1999 e 2000, quando não se falava em interligação. Esses contratos de suprimento, celebrados na ocasião para escoamento da produção das usinas Termo Norte 1 e 2, já contemplavam uma disposição, uma cláusula 37, coincidentemente, nos dois contratos, pela qual custos supervenientes seriam marcados pelo contratante. Isso porque, naquela ocasião, embora não se falasse em interligação, o setor elétrico já passava por grandes modificações. Então, é evidente que quem cotou num determinado ambiente sem determinadas obrigações, não poderia, não seria possível manter o mesmo preço, a mesma proposta, arcando com custos supervenientes. Então, isso ficou previsto expressamente lá no passado, na cláusula 37 dos contratos. Pois bem, com o avizinhamento da interligação, anos depois, essa mesma cláusula 37 veio a ser detalhada num aditivo aos referidos contratos de suprimento, no sentido de se prever ou de se esclarecer que, dentro daqueles custos supervenientes que seriam arcados pelo contratante Eletronorte ainda, estariam os custos da futura interligação. E, nomeadamente, os custos relativos aos contratos de transmissão. Então, o que ficou assentado é que esses custos seriam suportados por meio de reembolso pelo contratante Eletronorte. Posteriormente, esses contratos vieram a ser objeto de uma sessão, a que se referiu o diretor Julião, ainda há pouco. Sessão esta que tinha uma cláusula, no termo de sessão havia uma cláusula de eficácia condicionada à aprovação dessa agência. Em razão, e unicamente em razão disso, da sessão correr paralelamente com as providências para a interligação, de um certo modo, essa questão da intervenência ficou ligada à sessão. Mas vamos ver como. Estando aqui dentro o pedido de anuência em relação à sessão, e com o avizinhamento da interligação, entendeu-se aqui no âmbito da ANEL que a adequação daqueles contratos de suprimento deveria ser feita, seria mais razoável que fosse feita já no termo de sessão. Então, convencionou-se, acertou-se, que seria feito um termo aditivo ou termo de sessão para contemplar esses ajustes. A versão encaminhada aqui para a ANEL, ajustada por Eletronorte, Ceron, Termonorte e Eletrobras, continha uma cláusula dizendo o seguinte. Termonorte, como agente, firmará os contratos custos CCT. Mas a Ceron, e por que a Ceron? Porque naquele momento havia uma sessão feita, submetida à agência, por isso a Ceron. Mas Ceron será intervenente nesses contratos. Ou seja, naquele momento, acordaram as partes todas envolvidas, naquele primeiro termo aditivo ou termo de sessão, que foi encaminhado pela Eletronorte aqui para a agência, que em lugar de reembolso, haveria uma interveniência. Foi acertado entre as partes isso. Bom, por que que isso não seguiu assim? Porque a SRT, ao examinar esse documento, ponderou que, como a matéria de intervenência consistia numa excepcionalidade, era mais, em relação, inclusive, à resolução 281, era mais adequado que esse assunto fosse decidido, ainda que em conjunto com a sessão, mas numa decisão à parte desse colegiado. O processo de sessão foi a julgamento em julho de 2010. A sessão do contrato relativo à usina Termonorte 1 foi aprovada e da Termonorte 2 ficou condicionada ao cumprimento de determinados requisitos. Nesse ponto, então, cabe-lhe fazer um parênteses. A vinculação à sessão foi meramente circunstancial. Na verdade, já no passado, o contratante arcou, se propôs, lá na cláusula 37 do contrato, a arcar com os custos e, depois, no aditivo, com os custos de interligação. Então, a vinculação da matéria à sessão foi circunstancial pelo caminho paralelo que correu, que tramitaram os dois assuntos. Bom, na verdade, o pleito da Termonorte, que consta de cartas, há uma carta que eu até esqueci de mencionar, da própria Termonorte, mas com o de acordo da Serum, no sentido da intervenência. Mas, repito, Serum, porque era esse o contexto de sessão. Uma vez que um dos contratos não foi cedido, prevalece o raciocínio em relação ao contratante, eletronorte, no caso da Termonorte 2. Então, o pleito da Termonorte é no sentido, a postulação, de que haja a interveniência para a assunção dos custos financeiros, do contratante para a assunção dos custos financeiros, quer dizer, para o pagamento direto dos custos financeiros derivados desses contratos, com exceção, obviamente, da responsabilidade pelos danos diretos causados aos consumidores, em razão de perturbações na geração, transmissão, distribuição, que sejam atribuíveis direto, exclusivamente, ao PI. E por que esse pleito? Esse pleito está baseado num precedente da própria ANEL, que foi concebido aqui na própria ANEL como regra de transição também, no caso da usina de Cuiabá, não em função de sistema isolado, sistema interligado, mas em função de marco regulatório. Ou seja, em 1997, quando foi assinado o contrato lá de Cuiabá, inicialmente com o Eletronorte, depois cedido a Furnas, não existiam as regras que só vieram a ser introduzidas na nossa legislação pela Lei nº 9.648, notadamente, a de separação dos contratos de energia e de transmissão. E os encargos relativos a isso. Naquele momento, a ANEL determinou que houvesse a interveniência de Furnas para assumir os custos financeiros do contrato de Uteco e Abá. Por que esse assunto não prosperou? Por uma razão muito simples e que é a grande distinção entre aquele caso e esse. é que lá, naquele caso, Furnas não havia assumido contratualmente essa responsabilidade. Aqui, como eu expus, essa responsabilidade foi expressamente assumida. Então, é um precedente em razão de, até pelo princípio da isonomia e pela observância da jurisprudência administrativa, a Termonorte invoca esse precedente. O diretor Julião, na instrução do processo, teve o cuidado de solicitar a SRT que informasse outras situações se havia. E havia, não é apenas essa, como o Lajeado e Itaipu. Então, é apenas uma modalidade que se pede, é uma modalidade diferente de cumprimento do contrato, modalidade com a qual as partes já se puseram de acordo, de cumprimento das obrigações. Não mais que isso. O que estaria de acordo, não apenas com o princípio da isonomia, como ainda da eficiência, da economicidade e até da bodiceia tarifária. Porque é evidente que se um agente paga e só vai receber lá na frente, temos aí custos administrativos, custos financeiros perfeitamente evitáveis, tendo este agente concordado em assumir os custos diretamente. em razão disso, a Termonorte confia que o seu pleito seja acolhido em respeito aos princípios aplicáveis ao caso. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. A instrução do presente processo demandou uma análise específica da Procuradoria, de forma que cumpre nos destacar tão somente a previsão do artigo 4 da lei 12.111, que estabelece que os agentes dos sistemas isolados, os sistemas isolados, serão considerados integrados ao sistema interligado nacional e submetidos às suas regras a partir da data prevista no contrato de concessão para a entrada e operação da linha de transmissão e interligação dos sistemas. O parágrafo 1º do citado dispositivo legal estabelece a competência dessa agência em regular a situação em que os agentes deverão providenciar adequação não apenas de suas instalações físicas, mas também de seus contratos comerciais. De forma que, ao ver da Procuradoria, o caso está dentre as hipóteses de competência decisória desse colegiado. Bom, senhores diretores, aqui eu vou fazer um esclarecimento sobre o porquê desse caso não ter sido julgado ainda. Quando o assunto da sessão me foi sorteado, esse pedido já estava lá no processo. Ele não estava na origem do processo, o processo foi sorteado ao doutor Senna, depois que foi sorteado ao doutor Senna, veio o pleito de interveniência. Quando foi sorteado para mim, já tinha lá o pleito de interveniência, que havia sido formulado ainda quando o doutor Senna era relator. E eu não tratei do tema no voto, porque eu entendo que ele, e como aqui foi mencionado, ele está vinculado, esse pleito de interveniência da Seron no Cuxa, ele está vinculado à existência de um contrato entre a Seron e a Termonorte que decorreria da sessão. Mas isso acabou, nós fizemos a negativa dessa sessão, e eu continuei aguardando porque imaginávamos que houvesse um pleito de sessão formulado em acordo com aquilo que nós definimos em reunião. E até então, esse pleito não foi apresentado. Então, a segunda decisão que nós tomamos no sentido de manter o despacho que negou provavelmente a recurso contra a decisão da SFF de negar a aprovação à sessão, ele até hoje continua vigente e não houve ali um novo encaminhamento pelas partes de uma sessão que observasse aquelas condições apresentadas pela diretoria então naquele despacho. Por essa razão, não trouxe antes. E agora, o encaminhamento que eu sugiro, eu não analiso o mérito, comecei a fazer uma instrução de mérito imaginando que haveria depois a sessão nos moldes em que a gente definiu, mas ela não houve. Então, eu aqui não estou analisando o mérito. Iniciei a instrução, mas como o assunto não progrediu, o que eu estou votando hoje é pela declaração de perda de objeto de ambos os casos. No caso da Termo Norte 1, porque eu não tenho contrato nem com a Eletro Norte mais. No caso da Termo Norte 2, da tribuna, a advogada levantou que poderia haver uma intervenência pela Eletro Norte, caso não houvesse o contrato. Mas isso não foi pedido até então. Acho que foi pedido formalmente, então vou fazer o seguinte, eu vou manter o voto em relação à Termo Norte 1 de declaração de perda de objeto e aí vou ter que fazer a instrução sobre agora a possibilidade de intervenência da Eletro Norte no caso da Termo Norte 2. Pode esclarecer, por favor. É porque a sessão do contrato... Se me permite, acabei aqui... Desculpem, eu já ocupei pelo meu tempo, mas só para fazer um esclarecimento. A sessão do contrato da Termo Norte 1, ela retroagiu a julho de 2009, salvo engano, até a data da MP, ela é retroativa. Então, esse contrato esteve em vigor até então quando seria o momento de celebrar custos CCT, etc. Portanto, aquelas obrigações que ali estavam de responsabilidade da Serum pelos custos decorrentes de custos CCT, eles ainda existem. O contrato terminou, mas aquela responsabilidade continuou lá. É porque, como o assunto não havia sido julgado aqui ainda, não pôde ser resolvido a tempo. Tudo bem, não estou satisfeito. Está indo além do que... Mas entendi. Bom, é o seguinte, a obrigação ainda está lá, de fato, mas é o que eu estou pontuando aqui, isso eu observo aqui no voto, deixa eu achar onde. No item 11, 12 e 13, o que eu estou falando é o seguinte, o CUSH, ele não tem por objetivo regularizar passivo. Ele tem por objetivo estabelecer, disciplinar uma relação de uso do sistema por parte de um gerador. Então, o fato de ter passivo não significa que a gente tem que fazer essa intervenência para regularizar o passivo. o valor é devido, se quem vai pagar é a Termonorte ou a Eletronorte, isso para a gente não importa. E a gente não tem que celebrar um custo para regularizar esse passivo. Por isso que eu entendo que tem a perda de objeto. Está aí nos itens 11, 12 e 13. posso dispensar a leitura? Alguém quer que eu, algum diretor quer que eu faça a leitura? Então, entendo que o fato de haver o passivo não é o que justifica essa intervenência agora para regularizar o passivo. Em relação a Termonorte 2, como foi mencionado que esse pleito já foi formulado e eu confesso que não identifiquei, eu estava sempre tratando como relativo a CERON, eu vou fazer um, a gente já julga logo o Termonorte 1, a gente faz um julgamento desmembrado, é importante, porque tem um passivo acumulado e agora dia 1º de julho saem as novas tustes do próximo período tarifário. Então, a gente já julga a Termonorte 1 para que haja já um início de equação desse passivo. Então, vamos lá, Termonorte 2, então eu vou suprimindo, vou pular aqui que eu volto com o caso da Termonorte 2, principalmente na terça-feira que vem, no máximo na próxima, que a gente precisa julgar isso antes de junho para a SRT já tratar disso nas novas tarifas. Bom, tem também um pleito de contratação do sistema de transmissão em caráter temporário formulado pela Termonorte em relação à usina Termonorte 1. Esse pleito tem amparo normativo no artigo 3, parágrafo 4 da resolução 399, desde que haja importância sistêmica de permanência do gerador no sistema interligado e desde que não haja contratos de venda de energia elétrica em execução junto à CCE. Essas são as condições que devem ser preenchidas para que seja possível a contratação em uso temporário. E conforme a instrução da SRT, o cumprimento dessas condições foi atestado tanto pela ONS quanto pela CCE, motivo pelo qual a gente deve fazer autorizar essa contratação em caráter temporário a partir de 1º de fevereiro de 2012, a qual terá vigência de um ano. Quanto ao pagamento do passivo, eu estou aqui tratando do passivo tanto de Termonorte 1 como de Termonorte 2. Como a gente vai votar ainda depois de Termonorte 2, aí eu vou fazer um ajuste para a gente refletir que só o passivo de Termonorte 1 por hora. Ele é de R$ 500.266.699,20. R$ 15 milhões. A diferença é grande, né? Tem razão. Me desculpa. Porque aí é demais, né? Porque logo em cima tem o 2012 ali. Eu bati o olho nele e fui embora. R$ 15 milhões, na verdade. Então, esse valor do passivo da Termonorte 1, eu estou sugerindo estar no item 21 em linha com o precedente da relatoria do Dr. Edvaldo num caso de pagamento passivo de geradores que deviam um TUS de G. Dr. Edvaldo, lembra bem desse caso, né? Eu também lembro. Aí estou fazendo a sugestão de que a gente faça um pagamento parcelado. A gente não. O agente faça um pagamento parcelado e a gente autoriza esse pagamento em 28 meses, que é o período pelo qual durou a formação do passivo. Esse valor de R$ 15 milhões, aproximadamente, ele está referido a junho de 2011 e o que eu estou observando é que o valor que não tiver sido ainda adimplido até 1º de julho de cada ano, ele passa por reajuste no momento em que houver o reajuste das tarifas. E a SRT faz o cálculo do reajuste das tarifas com base no chamado IVI. É isso mesmo, né? Que é uma combinação de GPM com IPCA. É isso. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, são R$ 15 milhões. Se chegar no 1º de julho do ano que... Agora é de 2012, esse valor vai ser reajustado. Mas se ele já tiver pago, não reajusta nada. Se ele tiver pago metade, reajusta só metade. É assim que estou encaminhando. Mas aí, mais uma vez, eu vou tratar só o Termonorte 1, o Termonorte 2 a gente trata na sequência. Tá, tá... Então, vou para o dispositivo. Disposto que consideram que o consta do processo em tela, voto por declarar a perda de objeto do pedido formulado pela Termonorte de intervenência da Serom no CUSTE e no CCT relativos à usina termoelétrica Termonorte 1. A 2, como mencionei, não terá isso. Essa determinação para que a Termonorte 2 celebre CUSTE também ela vai... Ela deixa de existir. A gente trata da Termonorte 2 quando eu trouxer a instrução para a intervenência da... Eventual intervenência do eletronorte. Determinar a Termonorte que pague ao INS em até 28 meses contados da publicação da edição da proposta, o valor de R$ 15 milhões, aproximadamente, acima que diz respeito só a Termonorte 1. Aqui está uma soma dos dois. O valor da Termonorte 2 é maior. A preços de junho de 2011 com atualização em 1º de julho de cada ano sobre os eventuais valores ainda pendentes de pagamento. E determinar a ONS que celebre custo temporário com a Termonorte o qual regulará o uso do sistema de transmissão para o sucoamento da energia produzida pela Termonorte 1. É 1 apenas, o temporário, não é isso? Então aqui também eu vou fazer essa correção. É apenas a Termonorte 1. A partir de 1º de fevereiro de 2012 estará vigência de até 1 ano. É o voto. O que é em discussão? Na verdade fica com o processo o processo fica aberto depois para a gente deliberar no mesmo processo tratava dos dois casos. O pleito era só para os dois zinos. Aí a minha proposição é essa. A gente já encaminha a Termonorte 1 depois eu trago o voto da Termonorte 2. Acho que é melhor assim porque a gente já resolve a Termonorte 1 de uma vez já pode começar a ter pagamento. Pois é, Julião. O grande pressuposto aqui é que é um pedido de interveniência no custo, não é isso? E você está concluindo que não existe custo firmado ainda. Então, não tem como ter interveniência? O meu ponto é o seguinte. Em relação a Termonorte 1 não tem contrato de compra e venda nem com a Seron e nem com a Eletronorte. Então, não tem objeto. Não teria por que nenhuma das duas intervir nesse custo porque elas não têm mais relação de compra e venda. estão inspirados lá aqueles contratos já vincidos. Até o que existe com a Eletronorte. Até a Termonorte 2 tem o contrato, de fato, com a Eletronorte ainda. Mas é até... 2023. 2023. Aí tem objeto. É que eu sempre vinculei a interveniência da Seron. Eu não tinha percebido esse... É aquilo que eu mencionei. O pedido de tenência foi formulado antes. Já expliquei a razão pela qual ele não foi examinado antes. Estava vinculado a uma... O pedido sempre foi feito em relação a Seron. Não se pediu em relação a Eletronorte. Acho que esse pedido em relação a Eletronorte é novo, né? Bom, então aqui é aquele ponto. Existe um passivo, mas a gente não precisa fazer um custe hoje para a Termonorte 1, tá? Não precisa fazer um custe com a interveniência da Eletronorte ou da Seron para regularizar esse passivo. O custe não tem essa finalidade. Se pode haver ou não uma interveniência, a gente vai discutir. Mas seria uma interveniência para... daqui para frente, né? E não para regularizar passivo. Uma dúvida. Bom, então, estamos na discussão, se tem como... um ponto. E podemos fazer dessa forma mesmo, então. Separando, então, fazendo só o Termonorte 1, né? Estou só ajustando aqui e ficando pendente com o Termonorte 2. Ok? Tenho votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, se declarar pedido de objeto dos pedidos formulados para a Termonorte de energia de interveniência da Seron no contrato do sistema de transmissão e no contrato de conexão ao sistema de transmissão relativa a usina Termonorte 1, né? Esse aqui não entra, né? Tem o Termonorte que serveu o concurso. Tem o Termonorte que pague a ONS em 28 meses quanto a aplicação de decisão o valor de R$104.717,488,54 R$104.717,488,54 a presa de junho de 2011 com a atualização a partir de 1º de julho e 1º de julho de cada ano sobre os eventuais valores de independência de pagamento. Então, se me permite? Na verdade, a gente vai determinar que pague o valor de R$15 milhões que é só o Termonorte 1 por hora. Desculpa. Se você tinha feito a correção eu me esquecia do outro que é um valor maior, né? E também terminou a ONS que é célebre custo temporário com a Termonorte Termonorte 1 também. Termonorte 1, né? Isso. O qual regulará o uso do sistema de transmissão para se comendo a energia produzida só produzindo Termonorte 1 a partir de 1º de julho. Ah, o Termonorte 1 não tem mais. Não, é Termonorte 1 porque como ela vai ficar é temporário porque ela não tem mais contrato mas ela continua sendo utilizada e ela tem que pagar tudo isso. certo que ela pode usar para o sistema. Então a partir de 1º de fevereiro de 2012 será vigência por um ano. Então a partir de 1º de fevereiro